O vereador Samuel Salazar explicou a necessidade da dispensa de prazo para alguns projetos enviados pela Prefeitura do Recife. Em reunião remota da Câmara Municipal, ele destacou também a importância do Projeto de Lei do Executivo nº 8 de 2021, que altera leis do Código Tributário Municipal e foi aprovado pela Casa em primeira votação. Se trata, na verdade, de um projeto que não tem aumento de tributo, ele não se trata de uma reforma do Código Tributário diferente, ele se trata de uma adequação, de uma modernização, atendendo a legislação federal. E aí eu preciso ressaltar que o debate que houve, a apresentação que houve da Secretaria de Finanças na última quinta-feira, deixa claro onde ela coloca ídolos e litros, a mesma redação que consta na Lei Federal está passando a constar no nosso Código Tributário Municipal. Então, na verdade, trata-se apenas de uma modernização que vai, inclusive, melhorar a arrecadação, como já bem foi dito aqui. Além disso, a gente não banaliza aqui o que tem dispensa de prazo. Hoje foi lido o nono PLE que está sendo apresentado nessa casa e a gente pede dispensa de prazo naqueles que realmente são casos emergenciais. Urgência, eu sempre digo que todo projeto de lei, todo vereador sempre tem urgência. Mas emergência, para que a gente peça aí a dispensa do prazo, realmente a gente tem os casos necessários. Já existe nove PLS protocolados nessa casa, a gente pediu a dispensa de prazo em cinco. O quinto é exatamente esse que a gente vai votar já já, que tem um prazo para a lei entrar em vigor, senão o município de Recife vai perder a arrecadação. Então, foi por esse motivo que a gente pediu a dispensa de prazo. E não houve atropelo quanto ao debate, até porque o projeto de lei foi apresentado na segunda-feira e as comissões só se reuniram apenas na quinta-feira. Então, não foi em 24 horas. Teve tempo para que as pessoas pudessem participar. Eu preciso registrar isso aqui, deixar isso muito claro. A gente não se prevalece dessa prerrogativa para estar pedindo a dispensa de prazo de qualquer forma. O vereador Rinaldo Júnior também se pronunciou sobre o assunto. Eu quero parabenizar a sua condução nesse processo todo. Você tem trazido para a Câmara os especialistas, os secretários, para discutir com a bancada do governo e mostrar para a Câmara Municipal que nós estamos do lado da Câmara Municipal. Tchau, tchau.